Meu nome é Domingos Pereira de Araújo, sou natural do Piauí, sou reciclador, trabalho com reciclagem. Eu vim do Pará, da região dos Garimpos, chegando aqui em São Paulo, fui trabalhar na área de fazer túnel, fiquei desempregado e um colega meu me trouxe para cá, para essa cooperativa. Quando eu cheguei aqui, eu vim trabalhar de faxina. A única vaga que tinha aqui era de faxineiro. Depois eu assumi uma vaga na diretoria, por alguns anos, e depois me elegeram como presidente da cooperativa. Hoje, eu diria que o lixo para mim tem mais valor do que o ouro. Quando eu trabalhava lá nos Garimpos, eu destruía, eu entupia rio, né? Eu não tinha noção do que eu tenho hoje. Hoje é muito importante eu trabalhar com lixo. São centenas de quilos de pet que eu tiro da rua todo dia. Se eu não fizesse isso, esse material ia parar no rio. E para nós é importante a parceria com a Coca-Cola. Chegou na hora que a gente mais precisar, porque a gente estava numa situação muito difícil, né? A gente apoia com estrutura, né? Porque hoje a dificuldade das cooperativas é a estrutura. Ou seja, agregou mais produção, mais valor, né? Agregou, ajudou mais no salário das pessoas. E esse equipamento que ela doou para nós, através da parceria, foi muito bom e está ajudando até hoje. A grande diferença em mim hoje é a consciência, que lá atrás eu não tinha, hoje eu tenho. Hoje eu vejo a importância que a gente, eu, no meu caso, meus colegas trabalham junto, esse que nós faz para o meio ambiente. Esse sistema de reciclagem é uma coisa linda. Então, o legado que eu tenho hoje de passar para meus filhos é o que antes eu não tinha, que é de preservar o meio ambiente e ajudar. Se eu posso ajudar pouco ou muito, não interessa, mas eu estou ajudando. Eu tenho orgulho, sim, do que eu faço. Eu tenho orgulho, sim, do que eu faço.